Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas Mais um vídeo pra projetar o lançamento do Disney Plus E dessa vez, eu vou projetar quando o novo filme da Marvel, Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis Chegaria no serviço de streaming E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente veio me perguntar Quando o filme que foi lançado de forma exclusiva nos cinemas Ficaria disponível para os assinantes do Disney Plus E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto fazer esse quadro E também sabe que eu não gosto de ficar enrolando E por causa disso, eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo A Disney ainda não deu uma data oficial da estreia do filme em sua plataforma Mas eu acredito que o longa estaria chegando no Disney Plus Entre outubro e dezembro desse ano E eu digo isso pelo fato da Disney já ter se pronunciado Dizendo que os cinemas teriam uma janela exclusiva De 45 dias de exibição do filme Ou seja, até meados de outubro desse ano E é por causa disso que eu acredito que Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis Estaria disponível para os assinantes do Disney Plus No último trimestre desse ano de 2021 E você, já assistiu Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis nos cinemas? Ou está esperando ele chegar no Disney Plus para assistir? Deixe aqui nos comentários Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar Se você curte descobrir todos os lançamentos do Disney Plus Esse é o canal certo para você Pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais que é o ArrobaRiqueAlvesTV Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui!